Música É uma largada aqui ó Que pede a galera no fundo pra puxar de volta Vamos ver se pega aqui que ele promete também É o VTEC aí com o AP Vamos ver o que rola aí Tem que prestar atenção E o CIVIC foi lá Acabei de manchar no tempo aí mano A ponte aqui ó A gente foi um formato A gente foi um do que 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 Quem levou a melhor foi o gol lá, confirmando o tempo lá embaixo de oito metros. Olha o que é escovar 200 metros confirmados lá, ó. Confirmou pra nós lá tempo de oito metros. Olha aí o 147 de volta aqui, meu. E olha o equivalente. Foi lá e... Papou, vamos ver com o tempo de coisa que ele conseguiu lá, ó. Desce, 150... Vamos fazer a foto também? Vamos fazer a foto também. Tem que segurar o pé no freio aí. Galera nervosa aí. Fica meio acutanada. Olho no piero lá. Olha que pega, meu. O 147 levou a melhor. Com o tempo de dez é baixa do dia. Até então. Olha que bacana. Tem que botar o olho aí. Tem que botar o olho aí. Encerramento. Opa! E aí meu? Façam suas apostas aí meu irmão, porque agora é um pega de verdade De fundamento, hein Olha que bonito, meu Deus, que show de bola o Chimete aí acabou tirando